A gente vai falando agora a respeito, gente, da desobrigação do uso de máscaras nas escolas municipais e também nas escolas da rede privada, viu gente? Porque a partir de agora não é mais obrigatório os alunos usarem máscara dentro das salas de aula, nas escolas. Foi desobrigado o uso, né? Tem um decreto que foi publicado no Diário Oficial de ontem que desobriga o uso das máscaras nas escolas. O Rodrigo Lucas, ele conversou com o coordenador da Vigilância Sanitária e chega com as informações pra gente agora a respeito deste decreto. O novo decreto já está em vigor desde a última terça-feira e altera o decreto anterior. Agora é ponto facultativo você utilizar máscara nas escolas públicas e também privadas aqui na cidade de Três Lagoas. Mas quanto isso, eu converso agora com o Cristóvão Bassan, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Três Lagoas, representante do Comitê de Enfrentamento também da Covid aqui de Três Lagoas. Bassan, ponto facultativo agora nas escolas do município, né? Tanto privada quanto particular. O que esse decreto, ele altera? O decreto, na verdade, ele desobrigou o uso da máscara nas escolas. Ele continua como uma recomendação para as crianças usem ainda, as que não se sentirem seguras, principalmente quem tem sintomas gripais, tá? Criança com sintoma gripal é bom ela usar máscara, ela tem que usar máscara na escola, porque ela não pode estar assim se prevenindo e deixando de transferir para os outros. Mas nós recomendamos que, assim, quem não se sinta seguro ainda continue com o uso da máscara nas escolas. Nós temos alguns pontos também onde é obrigatório ainda o uso dessas máscaras. Quais são esses pontos? Sim, o uso da máscara hoje, ele continua obrigatório no transporte coletivo e também nas unidades de saúde, como clínicas médicas, hospitais. Mas, mesmo que seja privado ou público, ele ainda tem essa obrigatoriedade do uso da máscara. E por que decidir a liberação total dessa utilização da máscara? Teve-se alguns pedidos de algumas mães de alunos, elas têm algumas associações, e o comitê levou em conta o baixo índice hoje, né, da Covid-19 no município, o baixo índice também das internações hospitalares. Então, o comitê chegou ao consenso de fazer essa recomendação ao prefeito, que acatou a recomendação e, assim, desobrigou o uso da máscara nas escolas. Quer dizer, é importante a gente salientar também que a prefeitura agora, ela recomenda o uso da máscara, né, porque a gente está passando ainda por uma pandemia, mesmo que os números estão poucos, né, mas ainda tem números registrados. Então, é importante salientar isso também, né, Cristóvão? Sim, sim. Ela recomenda o uso da máscara em todos os estabelecimentos. Se você não se sente seguro ou se você quer ir, é bom, pode ir. Por exemplo, ao supermercado você pode ir de máscara, ao açougue você pode ir de máscara, na feira você pode ir de máscara, em locais fechados. É recomendado ainda que as pessoas usem a máscara, porque nós temos números baixos hoje, bem baixos até você ver nossos boletins, mas nós ainda temos a Covid e vamos ter que aprender a conviver com ela. Tá certo, Cristóvão. Muito obrigado à sua entrevista. Então, é isso, a Prefeitura, ela lançou esse decreto na última terça-feira, então, a partir de agora, nas escolas públicas e privadas aqui do município, não está obrigatório o uso de máscara, mas a Prefeitura ainda reforça que todo cuidado tem que ser necessário, já que o município tem registrado um baixo índice de Covid, mas ainda tem registrado, né, então fica aqui os cuidados. Eu volto com... Então, vamos lá.